Fala pessoal, beleza? Pessoal, vou deixar uma dica pra vocês aqui, né, em questão da colheita do agropólo, pessoal. O pessoal já me procurou, Josué, quando e em que mês eu devo colher o agropólo? É no mês de maio, nós já estamos no mês de maio, né, eu vou te mostrar o ponto da colheita do agropólo, esse capim aqui em si, em si você pode ver que ele não tem mais flor, tá vendo? Ele não tem mais flor, você pode observar as pontas dele aqui, tá rajada, tá vendo? Tá madura as pontinhas, tá vendo? Soltando aí, ó, caiu, deixa eu ver esse aqui mais pertinho aqui, ó, você vê, tá vendo? Esse aqui tá maduro, tá vendo de cá, soltou, tá vendo? Quando o capim estiver nessa posição, que as pontas, as pontas já estiver maduro, dessa forma assim, você vê que não caiu nada ainda, mas se eu lavar a mão aqui, frouxona aqui, ó, ó, o capim vai estar na minha mão, esse aí é o ponto da colheita, viu? Paulo, fica-se então, viu? Acredito que foi tirada a sua dúvida, e estamos aí, tivermos alguma dúvida aí, alguma pessoa, só procurar, né? E vou estar também, tirando a dúvida também, de outro amigo meu que pediu, em questão também, em questão também de como fazer a colheita e como bater o capim. Tem muitos vídeos aí ensinando, né? Mas Paulo tava na dúvida, só de colher, né? Então é isso aí. Agora no próximo vídeo, se vocês dão seguimento, a gente vai sempre falando, né? Conversando com vocês aí. Então, mais um abraço. Espero, Paulo, que tenha te ajudado. Foi um momento que eu falei pra vocês. Isso serve não só pra Paulo, né? Paulo pediu uma dúvida. A dúvida de Paulo vai ser de muitos. O capim tá desse jeito aqui, você pode tirar que esse verde aqui, ele cabe de chegar, viu? Ele cabe de chegar. Você pode ver que no mesmo pé já tem muita semente madura, tá vendo? E as outras sementes, com certeza, de vez. Então vocês podem tirar sem medo, viu? Beleza então, Paulo? Tá tirada a dúvida aí pra vocês? Então, falou então. Um abraço.